LT no beat, DJ Murilo, vai pegar misão Sem cap break eu vou roletando a quebrada O foguete mais foguete que o da NASA A bebezona, a cavalona, tampa a placa Se tomba não dá nada, nós some na fumaça Some na fumaça Novo Mizuno, Soraya, madrocas do canhão Os boy fica em choque, se vê nós no peão E as gata siliconada que pra nós era distante Hoje filma eu no baile, quer ser minha mate Mas não vai, hoje quem já chorou demais Graças ao pai, eu cheguei e tô querendo mais Que os invejoso recalcado que queria minha derrota Estejão de pé pra aplaudir a minha vitória Minha vitória é só a vitória e do Murilo e LD Pra justiça e liberdade, essa que é a cota Respeito e disciplina, pra chegar e pra sair E cê fazendo assim, pra nós já tá da hora Pupu, hoje a favela vai pôcar Baile funk de rua e copão na mão Respeita pra ser respeitado se tu vacilar O bloco do bambu vai te dar um salvão Hoje a favela vai pôcar Baile funk de rua e copão na mão Respeita pra ser respeitado se tu vacilar O bloco do bambu vai te dar um salvão É, falsidade é mato, cuidado com quem gosta Se na frente se faz de aliado, armado Pra dar a facada nas costas Não se vale o que tem, não confio em ninguém Nem na minha própria sombra Invejoso não quer me ver bem E eu sigo tirando uma onda Eu posso tá bem, mas melhor que eles eu não posso tá Sei disso, todo olho gordo vai se cegar Com a luz de Jesus Cristo Eu posso tá bem, mas melhor que eles eu não posso tá Sei disso, todo olho gordo vai se cegar Com a luz de Jesus Cristo Quem for crocodilo, nós mata na bala E faz um apolo da lalala No migão pião, na quebrada, o chicote estrala E as bandida louca pra atacar Quem for crocodilo, nós mata na bala E faz um apolo da lalala No migão pião, na quebrada, o chicote estrala E as bandida louca pra atacar Tem mais um, serviu de exemplo Desacatou, salve, foi cobrado Eu vou de R1, cortar o veto Mas com o aceitizado que eu faço Evito problema com o sistema Sou milão desse filme, roubando a cena As bandida canta o meu poema E o dilema da quadrilha é faturar mais de um milhão Acorda no peito, me deixa invocado Lembro do que sofri, mas ficou no passado De verdade eu reconheço e quero do lado O mano vaciado lembro do amigo que partiu O dog fariu e as lágrimas rolaram Tá te indutiu Olha aí o povo sofrido do nosso Brasil Vida louca também ama Vida louca também chora Sonha em ter a vida boa Vai em busca da melhora Vida louca também ama Vida louca também chora Sonha em ter a vida boa Vai em busca da melhora Não passa o dano pro errado não Então pega a visão Quem cresce aqui já conhece a linhagem Nos quatro cantos chega informação Como tá a situação Então não vem dizer que não tá acompanhando o salvo Que na favela tensas leis é tudo organizado Pra não ter viz pra safado Atrasalado Que deixa morado prejudicado e assustado Se cair na mão do bloco do bambu vai ser amassado O papo é reto Português é claro Quem não pode errar sou eu então sigo tranquilo e cá E na quebrada hoje o body vai pôcar Se quiser trombar vai trombar nós com o copão na mão Bem nas novinha querendo chamar atenção Quando nós passa na madruga tocando canhão Cortando o vento e o mochilinho a fatia com a mão Nós é os cara do momento Nós é o toque, nós é a condução Hoje a favela vai pôcar Body, banque de rua e copão na mão Respeita pra ser respeitado se tu vacilar O bloco do bambu vai te dar um salva um Hoje a favela vai pôcar Papai, banque de rua e copão na mão Respeita pra ser respeitado se tu vacilar O bloco do bambu vai te dar um salva um Papum, papum E quer mais a placa do body, bloco do bambu Queria exemplo então toma cacete Que aqui tem mais um querendo ser monstrão pra frente Sem respeito algum Eu mesmo hoje tenho dó desses menor Vinculado com o diabo em forma de loló Eu tô ligado que podia tá sendo melhor Mas tá montado no foguete pedindo cacete só Olha lá, mais um que pra véia vai ter que explicar Que hoje na rua teve que apanhar Pra aprender a correr com o certo e poder respeitar Que é pra aprender a correr com o certo e poder respeitar Ah, olha lá, mais um que pra véia hoje vai ter que explicar Que na rua teve que apanhar Pra poder correr com o certo e poder respeitar Pra poder correr com o certo e poder respeitar Hoje a favela vai pôcar Vale banque de rua e copão na mão Respeita pra ser respeitado se tu vacilar O bloco do bambu vai te dar um salvão Hoje a favela vai pôcar Vale banque de rua e copão na mão Respeita pra ser respeitado se tu vacilar O bloco do bambu vai te dar um salvão LG no beat, DJ Murilo